As fotos continuam no porta-retrato, na casa onde morava. São lembranças do menino cheio de vida, estudioso e dedicado à família. Em poucos dias, vai fazer um ano que o Emanuel Felipe Pires, de 15 anos, morreu em um trágico acidente de trânsito. Não só ele, o jovem Eurípides Costa, de 26 anos também. O motorista da caminhonete, carregada de tijolos, ficou ferido e sobreviveu. O causador do acidente foi o empresário Cristiano Mamédio da Silva, de 35 anos. Ele dirigia na Avenida Brasil Sul, em Anápolis, acima dos 100 km por hora, embriagado. Avançou o sinal vermelho e o carro foi em cheio na caminhonete onde estavam as vítimas. Cristiano, que já havia sido flagrado numa operação de trânsito três meses antes, dirigindo embriagado, foi preso em flagrante. Ele foi indiciado por homicídio doloso e pela embriaguez e pela lesão corporal também dolosa. Esse indiciamento foi acatado pelo Ministério Público, que também formalizou a denúncia, considerando a qualificação dolosa do crime. E agora o Poder Judiciário pronunciou encaminhando ao júri popular. A mãe do Emanuel, de 15 anos, recebeu a notícia com muita alegria. Eu tremia, chorava, 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 porque eu tive que desligar e depois escrevi para ele. Eu preciso me recompor, não consigo conversar, porque foi como se ele tivesse me ligado para dizer Michele, o Emanuel está de volta, te esperando na sua casa. Foi essa a sensação que eu tive. Desde o acidente, em 3 de outubro do ano passado, Michele se tornou uma voz ativa em Anápolis pela ajuda a mães enlutadas e pelo fim da impunidade aos crimes de trânsito. Foi uma promessa feita ao filho antes de fechar o caixão. Eu tenho feito, na medida do possível, dentro do que eu posso, tudo que eu prometi. Porque eu sou uma pessoa, assim, se eu prometo, eu vou até o fim. E eu fiz uma promessa, não foi para uma pessoa que está aqui, eu não vou mudar de opinião. Eu fiz uma promessa para uma pessoa que se foi para sempre. Michele acredita que o filho já está fazendo história, mesmo depois da tragédia. Ele entrou para as estatísticas de 2020, quando 133 pessoas morreram no trânsito em Anápolis. Mas entra também para a história ao fazer parte do primeiro júri popular de um crime doloso de trânsito na cidade. É um começo de uma mudança, porque as pessoas precisam repensar que não será tão fácil matar no trânsito em Anápolis. Elas vão começar a repensar que terão, sim, punições, que acabou a impunidade. O júri ainda não tem data para acontecer. Mas já é um avanço na lei dos crimes mais praticados no Brasil. O combate a isso, o exemplo dos juristas, colocam a família das vítimas em uma situação extremamente ofensiva. Elas são enterradas vivas e, além do sofrimento do luto, ainda tem que travar uma via cruzes na tentativa de sensibilizar o poder judiciário e os outros atores do mundo jurídico pela aplicação da justiça. Obrigado. Obrigado.